Máquina devidamente abastecida, devidamente não, está só 60% aqui. É, vou descer aqui e não tem jeito, aqui é assim porque só cabeça de pedra e as pedra é muito dura, nem o escarificador aqui não vai cortar pedra-ferro, entendeu? Ele não corta direito nenhum. Vou fazer do lado direito e volto, porque, ah, vou abrir e apurou lá embaixo, mais um pouco, sabe? Vou fazer a saída da água logo. Vou com o cinto passado aqui, com medo da espacada de pedra e bater o voelho até abrir as pedras. Devagarinho, igual os pedra-ferro aí, ó. Esse pedrono escuro aí, ó. Um caminhão cheio d'água. Parece que é um marimônimo ali. É, o caminhão sai logo. Um caminhão sai logo. Vez em quando me perguntam Se eu trocaria a 120K por essa aqui É assim galera Não é que eu trocaria Mas eu trabalharia com essa aqui De boa Trabalharia Mas assim Mas assim O chefe não poderia me exigir Um serviço de acabamento Não tem qualidade com essa aqui não Porque Essa aqui pra acabamento não dá Mas eu trabalharia sim Mas Tendo a caterpillar que eu trabalhar Eu não vou sair dela pra ficar com essa aqui né galera Mas não vou mesmo É mais Mais máquina Quer dizer No caso a caterpillar é mais máquina É o que eu quero dizer Caterpillar é a caterpillar né Se bem aqui se eu não me engano Foi eu que fiz uma caterpillar Essa saída da água longa aqui Aquela ali Aí esses dias andou uma patroa aqui do estado Fizeram Era até uma XCMG dessa Aê Eu acho que se ele olhar no pé de mangaba ali Se tá tendo mangaba Ah mas cortaram o pé de mangaba parece Parece que derrubaram Pra fazer o desvio Derrubou mesmo Era um buraco aqui pra que que eu não sei Tá tendo uns raros a caterpillar lá ainda ó Tá tendo uns raros a caterpillar lá ainda ó Tem um pé de mangaba bem que tem o desvio ó Oh rapaz Tem aqui que eu vou alarguecer um pouquinho Tchau 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 Agora eu vou voltar de refaz na saída da água do lado esquerdo Entendendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela começa por aqui Meu Deus, parece que agora que ligaram o motor Pra encher Agora que sai o fumaça ali Na hora que eu tava por aqui Não tinha fumaça, agora que tem Espere aí pra encher, olha só uns 40 minutos E olha lá E olha só uns 40 minutos E olha só uns 40 minutos E olha só uns 40 minutos Com vontade de ré eu vou pago pra lá e... E bem de frente Ela é bruta, olha Sai mesmo Ou aqui ela direta é outra coisa, né? Vamos lá Tchau, tchau. E aqui merece, né? E agora eu vou também aqui Se mais saída da água tiver Melhor Dá trabalho pra fazer, mas É assim mesmo Acho que tem umas pedra-ferro aí por baixo Parece que tem, não sei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Lá vai ficar a panora que eu ver o caminhão Voltando, né? Aí eu vou mexer lá Agora não dá, né? Vou botar a entrada do desvio aqui Nossa, paul de desvio Esse rio aqui é só mais ou menos A entrada principal é ali Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau